Let's go. Bora ver... Duelista agora, né, vó? Duelista. Duas e letras pelo duelista. Se você pega a humanização, libera pra nós. Se você não pega a humanização, obrigado. Mix e Master pelo Justin. Edição. Amigo Nugget. Foi rapidinho. Tem um cara chamado Amigo Nugget. Fui com a dora. Eu tinha um monje. A sua família era tenso. Olha, acentuado. Que diferente a vibe. Boa. Com dez anos eu tava ficando de Barbie. Caraca, o música tá bem. Diferente, hein, cara? É um dos caras que tem essa vibe mais diferente. O quê? Ele toca de uma maneira despojada. Como assim? Despojada. Ele brinca com a voz dele, sabe? Ah, o Duelista. Ah, tá, entendi. Ele tem esse jeito de falar assim... É porque eu não tinha ouvido o que você tinha falado. É despojada, é brincando. Tá alto pro meu fone. Ah, tá alto. Entendeu? Tem. Esperar. Se for um anil, não vou deixar viver. Eu sou o lar da neboa. Que te louca pra sua identidade. Não vou sumir. A primeira forma já basta. Para matar qualquer anil. Boitira do aqui. Boitira do aqui. Até a vila dos terreiros pra treinar. Chegando lá pensei o perigo em que a vida está. Rindo contra um anil, salvando essa criança, destruo o corte como corte pro salvar. Tentou buscar na espada, beijo no caminhão. O ar super 5 me deixou enfurecido. Desviando dos pênis, nem o que só vai ser rei. Sertado pelos espinhos, venenosos que venceu. Rebeu a luta com a lua superior. Fui aprisionado sem poder respirar. Pensavam que ia morrer. Até lembrar do meu passar. Deus emitidos eu vou esperar. No momento necessário. Você já não será mais. Agora sou eu que te caso. Com a marca do caçador. Supero aqui da lua superior. Pensar na minha espada, você não vai escapar. Vou jamais salvar que posso te alcançar. No seu pescoço você se deslocar. Relaxar sua cabeça e aproximar. Tudo que você toca em vez de transformar. Mas até o ataque mais forte é inútil se não me acertar. Você não sabe o que é arte. Esportes tão defeituosos. Camas mais duras que diamantes. Que piada. Então por que eu te cortei como se não fosse nada? Vai na vã sobre a minha. Renas um corte e a batalha acaba. Lá da neboa. A fumaça sobe quando eu me mover. Cuida do caçador. Me ouça respirar. Se for um anil não vou deixar me ver. Renas um corte e a batalha. Sua intenção. Nosso amigo. Na primeira forma já matar. Para matar. Qualquer anil. Coitinho eu tô aqui. Coitinho eu tô aqui. Meu castelo infinito. Essa é a nossa última missão. Pra matar o musão. Se o esforço não pode mais ser em vão. Andando nesse castelo mesmo muda de forma. Vamos sim, Matheus. Vamos sim. Respondo bem na sua frente. Não posso mais acreditar que sou seu descendente. Respira. Devo me acalmar. Nem não cantar. As nove e meia. Já se passaram séculos. Eu não carrego o seu sangue. Ativando minha marca. A minha força se esporte. Corrocará. Calma o meu. Essa verdadeira. Força de um anil. Soca sua espada. Meu abraço é acordado. Com o sangramento mesmo machucado. De uma parede. Pela minha espada. Mas nunca vou me tornar anil. Ao chegar. Dos outros antigos. Minha vida. Fica por um trem. Tiro a espada. Mas não tenho tempo. Vou morrer em breve. Não posso olhar. Salvo o sangue. Em nenhum momento crítico. Não vou deixar essa lua te matar. Entendo minha perna. Te acerto com a escada. Você tá preso. Eu não vou te soltar. Partido ao meio. Mas mesmo assim. A espada começa a se avermelhar. Deixe seu corpo. Se torna do pó. Só sem acerto. Que chegou a minha hora. Sabendo que fiz tudo o que foi. Minha família me espera agora. Nada. Não é bom. A fumaça sobe. Quando eu me mover. Cuida do caso me ouça. Respirar. E vou o anil. Não vou deixar me ver. Que eu sou. Lá da memória. Que tira no gato. Sua em tento. Você pode me ver. Na primeira forma já bastava. Para matar. Qualquer anil. Que tira no toque. Que tira no toque. Que tira no toque. Caraca. Gostei. Cara. Gostei da música. Gostei pra caralho. Gostei bastante da música. Gostei muito. Eu queria ver. O Duelista. Queria ver mais o Duelista. É isso. Gostei. Gostei realmente. Não. Essa música. Vibe diferente. Uma vibe diferente. Eu curti pra caralho. Gostei. Voz muito boa. Daria pra ouvir muito mais música. Gostei. Duelista. Você autoriza a gente a ver suas músicas. Se não. Nunca mais a gente vê. Se não não. Se não a gente para. Se não não. Eu queria ver mais. Gostei. É isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL